Jornal da Manhã. Campeonato Norte Mineiro de Futebol Amador. A seleção de Januária entra em campo novamente. Neste sábado, a partir das quatro da tarde, no estádio Gigante do Vale. Seleção de Januária versus Máquinas da Cidade de Patiz. Acompanhe todas as emoções. Transmissão ao vivo pela Rádio Voz News cem vírgula nove. Pela TV Norte canal sete ponto um HD e pelo canal no YouTube site Alternativo FM. Oferecimento Prefeitura de Januária, renovando o presente, construindo o futuro em Secretaria Municipal de Esportes.